Viaje, de quem morreu por ela um dia A maldade assola minha mente, acaba minha vida Sempre quero estar presente, não sou uniciente Creio no que é pra me tornar competente, estou ciente Comove de repente, como vou sorrir se a ferida tá na mente Quem é o culpado, se não é você, não é eu Se matou, se morreu, tem que agradecer a Deus É tipo lapidado, processo inacabado Mas tudo fica lindo quando o elo é selado Tá preparado, pode ganhar o mundo Ande sempre na linha pra não voltar pro escuro No buraco sujo, onde tudo começou Mas erro por acerto, diga que nunca falhou Solta a pedra, não joga fora seu talento Tem algo valioso dentro do seu peito Calma, calma, quem tá sendo preparado Vai ser quebrado o martelo dos culpados Culpado de quê? Julgado por quem? A vida é como o trem O dinheiro vai e vem, ele vem pra quem tem Que não tem, fica sem Se foi sentenciada que queria ter também Por bem ou por mal, conquistado o respeito É tipo epidemia, violência no gueto É o inimigo matando, sem dó Quem viu de madrugada, sozinho vacilou, caiu Se subiu, se desceu, se tá com Deus Aleu os mano, as mina, a família e eu Espero estar sempre cantando pra favela Falando a verdade na rima, sendo a guela Pecos e viela, sabe da história Casa, trampo, igreja, escola É tempo de renovo Sim, sim É tempo de renovo Calma o coração É tempo de renovo Se redimir por as coisas no lugar A gente já não quer saber do próximo Só quer ser superior ao máximo A gente já não quer saber do próximo Só quer ser superior ao máximo Não obedece a Deus, não vai ter boi Procure ser como Cristo foi Babilônia, eu vejo em todo lugar que eu olho Matou, viu, cair, já não tem remorso TV que destrói nações Terremoto, causa morte de milhões A gente já não quer saber do próximo Só quer ser superior ao máximo Só tem um sentido Se liga, amigo Aceite o ofício Tenha compromisso Já não há mais tempo O mundo é sangrento Em tudo há morte Na chuva, no vento Resista ao tempo Resista à carne A própria só te aprovo Faça a sua parte Pronte pra colheita Torto sem direita O campo tá branco Eu creio Não só naquilo no que vejo Mas sim no que sinto É nisso que eu creio Não só naquilo no que vejo Mas sim no que sinto É nisso que eu creio É tempo de renovo É tempo de renovo Existe sim É tempo de renovo Uma oportunidade pra um Se redimente Recomeço Por as coisas no lugar É tempo de renovo Em todo recomeço Todo avivamento É tempo de renovo Começa depois de um Genuíno arrependimento E esse é o tempo Se redimente Por as coisas no lugar É tempo de renovo Esse é o tempo que Deus Separou pra você Se arrepender Se redimente Por as coisas no lugar Ele não resiste A um coração contrito E arrependido Que esse seja O seu tempo de renovo É tempo de renovo Sim Se redimente Se redimente Por as coisas no lugar É tempo de renovo É tempo de renovo Calma, calma É tempo de renovo Tempestade passa, irmão Se redimente Por as coisas no lugar É tempo de renovo 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 É tempo de renovo